Recebam com aplausos Rodrigo Orlando Rogério Orlando Você falou Rodrigo Rogério, você errou Retificando Rogério Orlando É que agora não dá certo também Porque você acabou com a minha entrada triunfal Você ia falar o nome certo Eu ia entrar, ia aplaudir Voltar e começar de novo Melhor assim, porque aí fica certo Tá bom? Ah, e outra coisa também Dá uma exaltada no meu nome Fala que eu sou o autor, o diretor, o produtor Vai falar mais sobre a minha pessoa Ok Sejam bem-vindos ao espetáculo Panela de um homem só Escrito Dirigido, produzido e representado por Rogério Orlando Opção sexual de Rogério Orlando Viadinho 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 Obrigado.